Agora eu vou usar o verde Ana Lúcia e agora vou usar o meu pincel 2 zeros. Esse aqui é o da Condor, série 422, 2 zeros. Os arabescos a gente trabalha com a pressão do pincel. Então, encosta, aperta, vai soltando e puxa. Eu vou fazer para os dois lados. Aperta, vai erguendo e puxa. Que daí fica a gotinha maior aqui na... Ó, encosta, aperta e puxa. Tá? Eu vou fazer aqui no outro. E depois eu vou fazer mais algumas folhas. Encosta, vai erguendo e puxa. Ó, posso fazer como eu quiser. Depois que a gente aprende a fazer esse tipo de trabalho, a gente fica mais livre para criar. E é aí que os nossos trabalhos ficam diferentes. Não precisa todo mundo pintar da mesma forma. Tá? Agora eu vou fazer mais algumas folhas no arabesco. Esses arabescos, quando eu faço com o filete, eles ficam mais finos. Então, agora que eu quero acrescentar algumas folhas um pouquinho mais grossinhas, eu vou usar o meu pincel chato número 2. Então, eu vou usar... Não vou usar ele reto, eu vou usar de ladinho. Encosta e puxa. Encosta e puxa. Encosta e dá uma puxadinha. Acho que aqui dá pra ver bem. Encosta e puxa. Então, dá pra fazer várias folhas só com dois pincelzinhos e com uma cor. Então, aqui ficaram bem magrinhas. Então, eu vou, ó, encosta. Deixa eu até ficar de pé aqui, que vocês veem melhor. Encosta e puxa. Dá pra trabalhar só com as folhas também, se você preferir. Sempre vai virando a peça pra facilitar o trabalho. Uma pinturinha bem simples. Obrigada, André. Consegui ler. Tá bom. Agora, eu vou secar e nós vamos fazer a sombra. Gostaram? Depois dá pra gente colocar ou plantinhas artificiais, só verdinho se quiser, ou pode também usar florzinhas azuis e florzinhas laranja. Fica lindo pra botar num muro, numa área, até dá pra pendurar numa placa. Só tem que cuidar que essas gotas, às vezes, nos enganam. Que a gente acha que tá seco e, às vezes, ela fica um molhadinho por baixo, quando a gente seca. Certo? Certo? E aí